Oi, olá, olá! Mais um vídeo aqui na Uadaliz Fashion. Olha como a Dani está linda com esse vestido de lurex. Olha que fluido que ele é. Tá dando uma voltinha. Eu até vou chegar perto, gente, a loja, né Dani? Tá bombando as três lojas. Bombando, final de ano, todo mundo querendo um vestido maravilhoso. Igual esse. Esse aqui veste até o 44, né? Isso. Esse veste até o 44. Vou mostrar o cartãozinho e aí a gente já começa a mostrar tudo que chegou, novidades e tudo que tem ainda para vocês fazerem seus pedidos para o final de ano. Aqui está o telefone, o Instagram também vai estar aí no rodapé do vídeo e na descrição do vídeo. Essa loja que as pessoas estão amando. Deixa eu dar um recado, gente. A gente fez um percurso, né Dani? Sim, o percurso das três lojas, né? Das três lojas, bem explicadinho. Vou mostrando o vestido dela. Para ninguém se perder, porque as pessoas não estão encontrando. Mas tem o percurso, gente. Está bem explicadinho lá, tá? Final do vídeo, o percurso. E vamos mostrar as cores que chegaram desse vestido lindo que ela está usando. Olha, o rosa com fio de lurex. Espera aí, Dani, deixa eu dar um... Olha, ai que delícia! Nossa, que tecido gostoso, macio. Por quê? Porque é tudo poliamida, tá? Agora o verdinho. Meia a cinco. Meia a cinco. Vem de varejo, vem de atacado. Atacado, gente. Ai, que coisa mais maravilhosa, gente. Olha, ele é assim. Aí as costas dele tem a transparência. No atacado, gente, é só por transportadora. Se você for pedir para envios. Se precisar, pelo correio, tem que pedir assessoria de compras minhas. Porque o meu telefone está aí na descrição do vídeo. Vai trocando, Dani. E o que mais que eu ia falar? Quantas peças mesmo para a transportadora? Mínimo quinhentos reais. Quinhentos reais o pedido mínimo. Se você tiver transportadora, tá? Agora, se for assessoria, não precisa ser quinhentos reais. Porque aí eu venho aqui e pego. Né? Para mandar para vocês pelo correio. Aí tem o meu trabalho de assessoria. Entre em contato aí no meu telefone. Olha o rosa, lurex. O lurex são eles e tem o bar. E tem também o liso, sendo lurex para quem quer totalmente liso. E no verde. Verdinho. Tá. E tem os estampados e vamos... Vamos mostrando tudo aí. Agora os estampados. Esses ainda são tamanho único. Tamanho único, veste até o 44. É. Eu fiz look, gente. Eu sou 46. E serviu em mim. Ficou justinho, mas ficou bonito. Estou deixando aí do lado para vocês verem. Então, se você tiver... Onde isso? Verde, meu Deus. Se você tiver um corpo assim, parecido comigo, que aí no look vocês estão vendo. Um 46 parecido comigo. Busto 46. Eu não lembro quanto que eu meço de quadril, mas deve ser um 120. Aí vai servir em você, se você for 46, tá? Se não, vai ter os plus size. Que eu também estou fazendo o look aí do plus size. O plus size veste como uma luva, tá? E vai até... Até qual tamanho você acha que o plus size veste? Até os 50. Até os 50, gente. Realmente, que para mim, no 46, ele até ficou assim, bem no ponto, assim. Bem legal. Tipo assim, não ficou nem apertado, nem largo. Ficou ótimo. Mas eu senti que ele esticaria mais se precisasse. Então, ele vai até os 50. Olha as cores que tem maravilhosas. E tem muito mais. Eu vou deixar algumas fotos aí. Qualquer coisa vocês peçam. Peçam o catálogo. Cores novas, em lurex, longo, de manga longa agora. Olha esse rosê. Todos eles com bojo, tá? O forro, abaixo do joelho. Preto com dourado. Quanto estão esses, Dani? 70 reais. 70 reais, tamanho único. Azul com prateado. Lilás. E olha esse vinho. Nossa, o vinho tá incrível, né? Esse que a Dani tá usando. A Ana Curta tá lindo. Olha, o preto com prateado. Então, tem preto com dourado e preto com prateado. Agora, os estampados. Olha que maravilhoso. Manga longa. Tamanho único, por enquanto. A gente também vai mostrar os plus size. Fundo preto. Esse fundo verde lindo. Outro fundo verde. Outro tom de verde. Fundo branco com flores lilás, roxa. Fundo branco com flores em tom terrosa e vermelha. Fundo azul. Lembrando, eles são forrados na frente. Forro também até acima do joelho. E bojo. Olha esse lilás que maravilhoso. Vou deixar uma foto aí do lado da modelo. E esse estampa nova que tá incrível. Olha o vestido. Quanto mesmo? 70 reais. 70. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho dos regatinhas. Regato é todo forrado. Tanto na frente quanto atrás. Ele tem elástico na alça. E olha as cores. Tô deixando foto aí do lado. Gente, olha. Esse pacote aqui é encomenda que tá indo. Olha esse verde. Que lindo. Fundo rosa. Tá um arraso esses vestidos, hein, Dani? Nossa. Todo mundo elogiando. Comprando pra formatura. Pra casamento no civil. Até a noiva. A noiva comprou um assim. Só que com manga. Pro casamento no civil. Porque assim. Ela falou que assim. Ela poderia usar depois também. Não só pra casar, né? Não ia guardar o vestido como lembrança. Ia usar também. Olha. Muitos e muitos modelos. Modelos não. Estampas. Muitos padrões, né? De estampa. Nesse vestido. Aí vocês passam catálogo. Tem catálogo de tudo, né? Tem. Tem o catálogo. Tem catálogo de tudo. Tá bom. Tá bom, Dani. Senão você não vai aguentar. É muito pesado. Fica os cabelos. Maravilhoso, gente. Esse tá quanto mesmo? Esse tá 65 também. 65 reais. Agora a gente vai mostrar os vestidos curtos, com manga princesa, tamanho único. Eu vou deixar também o meu look aí do lado. Só que o meu look com curto eu fiz com manga longa. Esses estão quantos, Dani? Chegou aqui a sacada em varelo. 55, gente. Liso, terra. Os lisos, eles vestem 44 mesmo, tá, gente? O estampado serviu em mim. 46. Ainda tamanho único, a gente vai mostrar longo, manga lua, que é essa manguinha estilo flare. Ele é igualzinho, só muda a manguinha. Aí tem no verdinho também. Tem um cabide a mais aí. Olha o verdinho. O branco, que tá incrível, de lindo. Temos variedade, preço e qualidade. Fundo verde, lindo. Esse é aquele que tem o rasgo ou não? Tem esse. Com o rasgo, sai o rasgo. Esse aqui é 100, né? Isso. Manga longa tá quanto esses? Esse tá saindo 60. 60 e o longo? 65. 65, tá. Esse é o midi, né? Midi. Ele vai pagar a moto e vai pagar a moto. Aí vira trânsito. O outro, porque ele tá chegando, vira trânsito. E fundo branco. Agora os plus size. 80 reais, gente. Vestindo até os 50. Fundo preto, com essas rosas lindas. Fundo verde. A estampa, uns hibiscos. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Uns hibiscos verdes. Olha que lindo. O onça. Dois tipos de onça. Fundo branco, com flores rosas. Fundo preto, com flor vermelha. O liso. Tem outras cores de liso também, né? No momento só é. Mas vai chegar, né? Vai chegar mais. Aí vocês peçam o catálogo. 80 reais. Plus size, vestindo até os 50. Agora pegamos o plus size em manga curta. Também vestindo até tamanho 50. Com bojo, forro até o joelho. Olha o verde. Fundo preto, com vermelho, onça. Fundo branco, com flores lilás. Olha esse fundo preto. Fundo off-white. E o liso. Peçam um catálogo que tem muito mais. É que a gente não dá conta de mostrar tudo, né, Dani? Muita coisa. Vamos mostrar também os modelos festa que tem aqui, balada. Vestindo até 42, tá? Olha que maravilhoso. Esse é um bode com paetê, transparência, manga transparente. Lindíssimo. Vou deixar fotos aí pra vocês. Tá quanto esses bodes? Olha esse, só de lurex. 40 reais. E o só de lurex também? Também. 40 reais. Vestidinho, com correntinhas, adornando decote embaixo dos seios, alcinha. Esse é novidade. Novidade com alça de corrente. Vestidinho também, bojo. Olha como que ele é. Agora mais bodes. Esse sem manga e esse com manga. Olha esse, ai meu Deus. Sempre quando eu vejo esse cropped aqui, eu fico maluca, gente. Quanto tá os cropped? Esse tá saindo 3% e esse 3% e o regata 4%. 3% e o regata 4%. Saia, é saia essa, né? Deixa eu ver. Essa daqui é a saia longa, né? Saia longa, o forro dela vai até a coxa e as pernas tem transparência. Quanto tá essa saia? Tá saindo 35. 35. Saia com três babados. Tem no onça também, né? Olha que linda. Quanto tá a saia? 40. 40. Deixa eu mostrar aqui ela no onça. Também vou deixar fotos. Essa daqui é o short saia, né? Mostra aqui o short saia. Short saia. Aí tem essas fendas. Quando anda, balança assim, fica bem legal. Gente, agora atenção ao percurso, né Dani? Exatamente. Fizemos com muito carinho pra vocês não se perderem. Não, não. Então, gente, tchau Dani, obrigada. Beijos, até o próximo. Gente, é no Family. Family, onde tem o Hotel Family. Nessa entrada, porque tem outra entrada do Family. Tem essa entrada aqui, que é a entrada pro subsolo, tá? Que fica do lado do Shopping da Juta. Essa aqui é a Rua da Juta. Lá embaixo, é a Feirinha da Concórdia. Então, gente, olha. Shopping meio-dia. Aí essa entrada aqui. É só ir reto. Até tem uma banca aqui de pastel, sorvete. Aí você pega essa entrada. Ó pra lá como que é. Mas você não vira. Vai reto. Vai reto, vai reto. Vai passar em frente. Em frente não. Do lado da Cairon. Que é a loja plus size. E continua reto. E chegamos. Ó o da Liz. E chegamos, tá? Então, o percurso é esse. Olha, eu entrei ali, ó. E vi reto. Não tem erro. Vamos fazer o percurso pra segunda loja da Odalis Fashion, tá? Entrada pelo Family. Onde tem a recepção. Aqui tem outra entrada do Family, mas é a entrada subterrânea. Essa é a Rua da Juta. Esse aqui é o Shopping da Juta. Tem a entrada do Family também pela Rodrigues dos Santos. Mas aqui, pra segunda loja, a melhor é pela Rua da Juta. Lá embaixo é a Feirinha da Concórdia. Então, você entra por aqui. Oi, tudo bem? A Dani já tá aqui, linda, maravilhosa. Bom dia. Olha, linda, maravilhosa. E ela vai levar a gente até a segunda loja. Deixa eu só mostrar um pouquinho. No final desse corredor aqui, é a primeira loja. A loja maior. Então, mas agora a gente vai pra segunda loja. Aí você vira a direita. Entrou ali onde eu falei. Virou a direita. Olha, a gente passa bem em frente, né, Dani? Em frente à recepção. A recepção. Olha só, a recepção. Olha só, a recepção. Pra não ter dúvida. Essa aqui é a recepção do hotel. Do hotel family. Olha como é que é. Recepção. Passou em frente. Passou em frente, continua à direita. Passa... Deixa eu ver quantas. Passa uma loja apenas. Já tem essa rampa, né, Dani? A rampa é chamada... Rampa nova, né? Que é chamada? Rampa da ala nova. Rampa da ala nova. Rampa da ala nova. Descemos, chegamos no final. Aí a gente vira a primeira... A direita. Viram? Primeira direita nessa portinha aqui, ó. Primeira direita. Tem essas portonas aqui, porta-quarta-fogo. Primeira direita já é grudado, gente. Já chegamos. Então, esta tá fácil, tá? Pra quem entra pela Rua da Juta... Por exemplo, se vem do Metrobras, ou vai na primeira loja, ou vem aqui. Aqui é o subterrâneo do Family, tá bom? Agora vamos lá pra outra loja que tem aqui no Family, na parte subterrânea. Aí, gente, peça atenção. Quem vier da Rodrigues dos Santos, quem vier lá da parte do Valtier, peça atenção nesse percurso pra ir na loja mais próxima da Odalis Fashion, pela Rodrigues dos Santos, tá? A gente vai explicar direitinho. A gente tá em frente ao Albras. Esse aqui é o Shopping Albras. Era este. Pode chamar o Carreiro. Que fica na Rua Rodrigues dos Santos, número 90. Ele pega a esquina toda, o Albras. Ó, tudo isso aqui é Albras, tá? Aí a gente vai mostrar direitinho o percurso pra vocês. E a gente vai seguir a Dani, que ela vai levar nós lá, tá bom? Bom, então aqui em Rodrigues dos Santos, lá na frente, é onde fica a Valtier Premium, Shopping Car, lá embaixo, tá bom? Aí quem vem lá do Valtier, vem vindo pra cá. Se você veio de excursão, parou lá naquela região, você vem vindo pela Rodrigues dos Santos até chegar no Albras, que é este daqui. E procurando essa entrada aqui do Family, que é do lado do Shopping da Juta. Aqui, ó, Shopping da Juta. Aí vai ter uma rampa aqui do lado, olha. Vamos descer a rampa. Desce com cuidado. Descendo a rampa. Vamos seguir a Dani aqui. Ó, a rampa. A gente vai descer. Desce até o fim. Do ladinho da Dani aqui. E descemos. Fica pertinho, né, Dani? Fica pertinho, né? Fica bem pertinho da rampa. Olha, segue reto. Desceu a rampa, vai reto. Não vira em lugar nenhum. Vai reto, reto, reto. E chegamos. É, é a terceira loja. Olha, 113. Ó a rampa ali, gente. Então, o Rodrigues dos Santos, do lado do Shopping da Juta, desce a rampa. E chegamos, ok? Tem tudo aqui, gente. Se não tiver, elas pegam lá em cima. Então, bora. Beijos, até o próximo.